Salve, clã! Marlona Voz trazendo pra vocês mais um vídeo de Blitz or Reaper, o novo game aqui do Blitz e hoje com alguns PVPs em tempo real que eu vou estar mostrando pra vocês aqui como já iniciou o primeiro aqui e eu vou aproveitar pra estar passando aqui algumas estratégias aí que podem estar ajudando vocês nessas ocasiões aí na luta de vocês explicando o primeiro cenário de combate aqui, aqui embaixo onde vocês estão vendo o rosto dos personagens onde tem o Ichigo, a Soifun, a gente consegue ver a ordem de jogar, eu vou começar aqui com o meu Ichigo eu vou bater, acho que bateu no lado errado, bateu errado, eu não queria bater onde tem a Mayuri não eu queria bater onde tem o Ichigo, porque o Ichigo é ofensivo, ele deixou na fronte, então eu acabei errando ali o primeiro ataque provavelmente minha Soifun iria matar esse Ichigo dele, então primeiro eu vou clicar no Ichigo, depois soltar o especial observe que quando a gente coloca pra atacar o especial, ele gasta uma chamazinha aqui azul, que é humana então vocês tem que ficar esperto nessa questão do mano, mas também a Shiro, não é esperado, eu quero tirar esse Ichigo do time a Shiro, ela tem uma habilidade que é muito legal, né, que é a habilidade onde ela... aqui eu vou utilizar, obviamente, a habilidade do Mayuri ela tem uma habilidade que aumenta o speed do time, né, pra PVP é muito bom, por isso que eu tô usando o Ichigo ali agora o Towson, eu vou utilizar o especial do Towson, porque ele dá bastante debuff, então eu vou debuffar a Beck lá do meu inimigo, beleza você viu que eu tirei ali bastante... eu tirei resistência crítica, defesa, ataque, o Towson é o rei do debuff eu tô fazendo uma estratégia muito perigosa com a Shiro, cara, porque eu não esperava que o cara tentasse matar ela logo o especial do Ichigo não é tão legal, então eu vou acabar utilizando aqui a skill dele mesmo, safe ele vai forçar no meu Mayuri, né, já esperava por isso será que o meu Ichigo leva esse Ichigo, esse Asoifon dele? se não levar o Perko, né vamos ver boa, era a esperança que a gente tinha agora a gente vai forçar nesse Ichigo dele eu vou forçar aqui a Asoifon a minha estratégia com a Shiro tá muito arriscada eu tô jogando com a menos praticamente, né, cara e na front ainda, aí é foda vamos ver aí quanto o Ichigo consegue suportar, porque o nosso Mayuri também morreu rápido ele parece que tem um time mais rápido do que a gente também, né, tá atacando bem mais vezes eu vou forçar no Ichigo aqui ainda lá vem ele com o Ichigo dele, será que eu vou soltar o especial do Ichigo? eu vou soltar a skill, vamos ver com o Ichigo aqui é bom vocês soltarem uma outra habilidade que eu já vou estar mostrando pra vocês, ó que é essa skill aqui de amizade, tá vendo? porque como eu tenho aqui o Ichigo e a Asoifon, ele vai fazer um combo com 3 indo bater, ó a Asoifon nem foi dessa vez Ichigo tem que bater e depois Asoifon tem que sobrar mana pra eu bater com os dois boa, o meu Ichigo tá muito brabo o cara, infelizmente, não sobrou mana pra bater com o especial da Asoifon mas não tem problema o crítico da Asoifon, cara, 21k de dano, muito bom o Ginn dele perdeu um pouco de speed, né? vamos ver o que ele faz boa o Ginn morreu ali pro veneno pro veneno não, morreu pro sangramento do Ichigo vamos de Soifon batendo o Tohse na back, né? a gente vai dar um debuff e agora o Ichigo de novo, cara boa lembrando que o Ichigo, ele é SSR comum, né? e o maior dele ressuscitou, tranquilo, já esperava o Ichigo, ele é SSR comum, cara só que como o jogo ele dá bastante fragmento do Ichigo no início é interessante a gente utilizar o Ichigo justamente por uma questão aí de de ter o Ichigo muito pado, né? isso aí ajuda demais vamos ver aqui lembrando aqui que vocês podem mudar, tá, cara? não sei se vocês sabem disso mas segurando aqui a tela vocês conseguem mudar o ângulo, né? de combate muito crítico, cara que é isso e esses meus críticos aí eles estão saindo assim claro, o Ichigo e a Soifon são personagens voltados pro crítico mas também vai muito na conta do Tohse, né? que diminuiu a resistência crítico também ajuda o time nessa questão vamos continuar aqui vamos pra segunda segunda matchmake não, terceira, né? porque a primeira acabei não gravando eu achei que tava gravando mas não tava gravando Freud vocês já tão jogando, cara o Bleach Ripsouls? se vocês já tão jogando deixa aí nos comentários o que vocês tão assistindo do jogo se vocês ainda não baixaram eu vou tá deixando o link na descrição lembrando que eu também deixo na descrição do vídeo o link pra você entrar no grupo do jogo pra tá trocando uma ideia com o pessoal e aí eu já vou tá pedindo pra vocês deixarem um like pra fortalecer, tá? deixa o like pra fortalecer aí o canal dependendo do retorno desse vídeo eu posso até tá fazendo live aqui cara, dos PVPs fazendo alguns lives aqui pra mostrar pra vocês então só depende de vocês, hein? vamos ver se a Seifon consegue fazer um estrago deixa o like aí pra fortalecer, família Seifon batendo muito, muito, cara muito bem ali a Seifon vem ali com o Juxiru dele é, cara assim eu vou ter que tirar o Seashiru pra ontem, né? vou utilizar o especial do Mayuri aqui também, né? vai aplicar um venenozinho vai tirar qualquer cura que ele possa ter e vem o Tohsen, né? vamos debuffar a back dele vamos fazer a boa encher o saco dele com o Tohsen ali 50k tá batendo bem também o Tohsen, cara a ideia dele não é tanto dano assim, é mais debuff e aí com o Ishten eu vou na habilidade aqui, cara vou na skill beleza o Ishten o Ishten vai matar os dois aqui creio eu, né? vai o Guinho e o Juxiru dele de base boa 100k ele também me machucou agora ele foi bem arriscado, né? botando vamos atacar o Ishten dele tá na fronte não tem tanta defesa o Ishten tá salvando a gente, né? já critiquei muito o Ishten, mas cara, o que eu vou ter que fazer agora aqui? eu vou ter que soltar a skill do Tohsen porque se eu soltasse o especial dele eu ia perder mana pra soltar o especial do Ichigo e da Soifon que é mais decisivo o amigável aqui em cima eu vou utilizar o do Ishten não sei porque não tá ativando o combo com a Soifon também ali, cara aqui eu vou atacar com o Ichigo, claro, né? vamos ver se ele mata o Ichigo dele tem que matar boa, matou o Ichigo e aquela Soifon vai morrer também, né? o Soifon dele vai morrer ali no dodge o matchmaking do jogo tá muito bom, cara porque realmente ele bota ali a pessoa tudo level 46 tá enfrentando o cara que tá level 45 então assim, é um matchmaking que tá bem equilibrado você não vai ficar enfrentando ganhamos, você não vai ficar tendo um cara 50 vezes mais forte que você isso é muito bom sempre caras parelhos ali um pouquinho mais forte, um pouquinho mais fraco mas sempre parelho pra dar chance de dois venceres dois venceres é foda, né? e aí o que vai contar muito é a sua estratégia, cara vai contar muito é a sua estratégia o time que eu tô utilizando como eu falei pra vocês, né? eu tô forçando essa Yashiru porque ela me dá ali a speed, cara só que eu nem tô conseguindo soltar especial com ela eu tenho um GIN que tá 3 estrelas e aí é um SSR mais, né? muito provavelmente eu começo a utilizar o GIN no lugar dela vai ser o que eu vou ter que fazer ela é um SSR comum, né? e eu tô mantendo ela só por causa desse aumento de speed que ela dá no especial mas ela tá morrendo muito rápido, cara não tá valendo a pena, não eu tô praticamente... os caras já sabem que ela não vai ser tão resistente os caras tão forçando nela, né? os caras não são burros nem nada então só por causa disso aí eu vou ter que fazer essa mudança provavelmente bota o Tonsen pra front e joga o GIN pra back vamos ver aí ó, o cara tem speed, hein? o cara tá level 43 mas tá bem mais upado do que eu porque ele tá com bastante speed, cara ele também tem a Yashiru, né? vai matar a minha Yashiru matou o Mayuri o Mayuri também tá meme cara, eu vou aqui eu vou batendo essa Yashiru dele também pra não deixar ela aumentar a speed boa bateu bem vamos ver se a sua informata matou importante, né? a gente perdeu o Mayuri ali aí vai dar pra gente soltar a especial que é a Yashiru, ó vamos soltar a especial com a Yashiru ela vai aumentar o speed do time e olha, ela já adiantou, né? ela fez o nosso time adiantou aqui nossa jogada pena que a gente não tem nada pra soltar a especial eu vou soltar a especial do Ishin porque vai zerar o turno ali, né? a gente aumenta o bloco do Ishin quando o solta especial dele isso aí vai ser muito bom pra fazer com que ele tanque um pouco mais ali, cara será que ele congela a gente com a Rukia dele? não, não a sua especial isso aí foi muito bom pra gente humm, galera trinço, hein? ele despertou a armada Soifon putz, a gente não tem especial pro Itigo agora a gente vai sofrer aqui um pouco a gente não tem pra Soifon também vamos ver se ela mata não matou é, essa aqui eu acho que a gente perde, hein? nossa, cara essa aqui a gente perdeu não tô tendo muita esperança, não vamos ver aqui o que é que ele faz tá batendo legal, né? tirou um pouco de dano ali do adversário também mas aqui já foi, né, galera? que é F esse cara bufou muito speed ele tá com muito superior a minha speed nem só tá na rede de Koyashiro ali não deu muito certo perdemos faz parte da caminhada tem nada não lembrando que eu tô jogando aqui, cara deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó eu tô no ranking 16 mas eu tava no top 10 eu fui dormir ontem, né, no caso no top 10 desse ranking que eu já caí agora mas vamos continuar aqui, cara no matchmaking eu vou ter que traçar a Shiro aí no... é... é algo que eu pensei que realmente... porque assim, geralmente nesse jogo o speed faz diferença, né? queira queira não e aí eu botei muita fé na speed do... que a Shiro dá, cara mas não... não... não tá sendo interessante pra gente então vai ser melhor realmente colocar um outro personagem que pelo menos aguente um pouco mais de tempo vamos ver o que ele faz com o Ichigo vai soltar especial provavelmente, ó não tem um porquê não veio de skill vamos atacar o Mayuri dele e o Ichigo cara mesmo vamos de especial do Ichigo Gentsu Gatenshan Gentsu Gatenshan ui ui o Mayuri dele uia uia o Mayuri dele tá choroso, hein? vamos matar o Mayuri dele aqui, cara com um ataque especial da Soifon mesmo que eu nem saber pra garantir garantir logo os dois a Yashiru vamos aumentar nosso speed a Yashiru passou todo mundo na frente vocês viram aqui embaixo que tava os vermelhinhos que é do inimigo ele ia soltar primeiro que a gente mas a Yashiru fez que a gente ganhasse a vantagem de speed por isso que eu gosto da Yashiru o problema é que eu acho que pra ela ficar viável ela vai ter que tá bem como eu posso dizer bem upadinha, né? vamos fazer o seguinte o Ichin tá com pouco HP talvez ele queira forçar no Ichin, né? vamos ver a gente aumenta aqui aumenta 40% o bloqueio do Ichin então vamos aumentar o bloqueio do Ichin agora aqui tem até um chatzinho que você pode falar alguma coisa soltar um good move bons movimentos né? dá pra você trocar uma ideia ali com o aniversário dar umas provocadas vem com o Komamura eu quero matar o Komamura o Komamura é problemático o cara, né? o Komamura dá muito buff pro time então a gente vai forçar um pouco nele aqui pra ver da cola 15k na skill não tá ruim vamos ver a skill da Suifon como é que tá? 17 mil e cara olha aí a Yashiru, né? eu vou apelar vamos de especial da Yashiru pra aumentar a speed de novo se deixar Yashiru viva também é preju, cara vamos aqui de amigável do Mayuri fiz o combo ali com o Ichin levamos o Komamura dessa vez o speed da Suifon não impactou tanto a gente tem que ver também quantas vezes a gente jogou talvez eu tenha cometido esse erro vamos dar um debuff na back dele que ele vai aí jogar duas vezes pra gente não sofrer tanto beleza olha lá ataque crítico resistência crítica defesa o Toulsen dá muito debuff cara, muito bom Yashiru vai morrer beleza ele forçou mas não mata o Yashiru ainda vou jogar com a Yashiru de novo nesse ponto aqui acho que não vale jogar com a Yashiru porque eu já vou ter jogado com meus dois DPS então não adianta soltar o especial da Yashiru então quando ela vem aqui apesar que eu posso passar o Toulsen na front cara, quer saber de uma mas aí eu não vou ter especial vou soltar aqui o skill da Yashiru tranquilo vou soltar o especial do Mayuri que é pra tirar a cura também dar um venenozinho ali beleza vai matar a Yashiru ele deve estar estressado que não matou essa Yashiru a Yashiru demorou pra morrer vamos no amigável do Toulsen aqui pra ver se a gente consegue machucar olha aí deu combo de 3 cara que maravilha quando o combo vai 3 é muito bom a gente conseguiu solar o wishing dele ali com o combo de 3 bom demais não vou brincar com essa Suifon dele vamos matar aqui no ataque especial do Ichigo logo não dá pra duvidar da Suifon boa e também não vou brincar com o Ikaku não não é tão perigoso mas é bom a gente garantir com a Suifon aqui vencendo bem aqui essa partida cara upem seus times uniformes não fiquem pôndo só 2, 3 principalmente quem for fazer esse modo façam isso aqui vocês conseguem escolher algumas opções por exemplo aqui reduz o Heroku 10 restaure 20 extra Heroku por turno que no caso aqui seria mana aqui alguns eu posso iniciar eu vou botar aqui esse lilás que vai reduzir o custo acho que vai ser uma boa já pegamos aqui também uma recompensazinha show e aqui também dá pra gente pegar né vamos pra mais uma cara vamos pra mais uma matchmake cara gostoso demais lembrando que esse evento aqui é do Seireitei né cara duelo e é só gente online inclusive já enfrentei amigo aqui já no online fiz o teste aqui com o inscrito ele puxou no mesmo tempo que eu e aí a gente se enfrentou cara bem da hora mesmo esse PVP em tempo real aqui vamos ver o que que ele vai fazer nossa vai matar e a Shiro com o Itigo né e a Shiro tá sendo um problema pra gente cara nesse aspecto aí primeiro que ela tinha que ter mais speed ela só tá servindo pra morrer mano não dá pra usar mais ela vamos botar esse guinho dele pra sofrer cara na front eu vou acabar utilizando dois ou três tanques não vale a pena atacante na front não que sofre muito olha isso cara não morreu esse guinho dele e o guinho dele vai me violentar se o Mayuri não matar ali o guinho dele vai me violentar velho mata mata boa Mayuri boa bem demais a gente não podia deixar ele ele bater velho senão ele ia causar um prejuízo enorme pra gente vamos dar um debuff aqui pra gente sofrer menos dano da back dele tolsen aí muito debuff vamos ver o que ele vai fazer vai aumentar o bloco do Ishin beleza tá com a front resistente né eu vou no Kumamura então ele aumentar agora o bloco do Ishin pra mim não faz tanta diferença a gente vai sofrer aqui agora o Ishin vai sofrer na verdade esse o Ichigo dele ainda bem que o Ichigo dele foi foi combo aí a gente vai bater com o nosso Ichigo aquela soifão dele ali só vamos matar com o tolsen né cara 115k bateu muito o nosso queridíssimo vamos ver aqui cara aqui tá tá perdido pra gente pela front na verdade né a gente vai perder esse jogo aqui na front né ele tem um Komamura ali que ajuda a tancar e a gente não tem nada putz vamos no amigável aqui no Komamura putz família triste aí não queria perder essa não acho que a gente ia voltar ali perto do top 10 ainda vem Soifon e Ichigo aí é aí é só tristeza cara ele não matou isso pode custar caro mas o Ishin dele carrega o jogo aqui certeza e a Soifon dele ainda tá ali de boa putz aqui não adianta chorar não nossa agora o Tigo vai sofrer um pouquinho é cara claramente aqui a Shiro tá cagando meu time assim o o dá e o que não dá né pra cagar o time eu vou colocar o que eu não tô dando muita sorte em personagens cara o bom aqui que você forma bastante gold família isso é importante a gente poderia resetar ela fortalecer aqui o range mas putz cara chato realmente pode tentar colocar a Inui também na sacanagem né pelo menos vai ter uma corinha mas também é R não vai aguentar muito estamos em décimo terceiro pra entrar nesse top 10 de novo vai ser chato vamos fazer o seguinte vamos puxar mais uma observem que o matchmake tá bem da hora ele ele vem com vim dele né 100k bate muito também vamos nesse ítigo dele pra ver se a gente consegue matar se a gente não deixa esse ítigo dele jogar seria bom demais só que e a shiru né cara matei a shiru e a soifon perdemos também essa perdemos e perdemos legal aí a shiru cara tá matando o time basicamente eu acho que a gente escolheu ali a habilidade errada também pra gente ter escolhido outra cara o ítigo dele não morre surreal eu vou utilizar o especial do ishin só pra garantir que mata esse ítigo se não se a gente não mata esse ítigo vamos no no mayuri dele com a soifon ali tenta matar logo 100k aplica um sangramentozinho ali agora ele vai jogar uma boa e a shiru dele bateu a shiru nosso e fun dele bateu muito cara nossa bateu demais a shiru dele amigável aqui vamos ver se o combo mata boa mesmo dois foi suficiente o ítigo não vai matar o ishin o ishin vai suportar a porrada agora tanto que bateu até menos perdemos essa é família aqui não tem jeito vou ter que tirar a shiru do time como eu falei para vocês volto a falar é uma ideia genuína de aumentar speed ali mas como a shiru está fraquinha na estrela acaba pesando muito para o restante do time se não matasse o ítigo empai se desse mais uma chance para o meu ítigo nossa cara tolsen versus ishin mas aqui não vai dar não é den ai que mierda para subir para o top 10 de novo vai dar um trampo mas é isso faz parte eu vou estar encerrando o vídeo por aqui não tem o que fazer o meta do jogo vão ser dois tantos na fronte a não ser que seus atacantes estejam muito pados porque senão o time fica muito frágil mas no decorrer aqui do resultado total acho que foi bom a gente conseguiu fazer aqui uma quantidade legal de lutas eu vou dar uma atualizada fazer umas missões aqui é sereitei duel você vem aqui em challenge aqui embaixo sereitei duel você consegue fazer esse modo durante algumas horas ele vai começar uma e meia duas horas da manhã e ele vai e vai longe deixa eu ver aqui ele tem uma duração de 12 horas então ele vai mais ou menos de 1 da manhã até meio dia 12 e meia 1 da tarde enfim você tem bastante tempo pra fazer de manhã então você tem um tempinho bom e é divertido pra caramba eu pelo menos acho divertido pra caramba até isso galera mais uma vez não esquece de deixar o like se inscrever caso não seja inscrito entrar no grupo o link tá na descrição do vídeo se vocês curtiram o vídeo e curtiram aí o o o vídeo né no caso tamo junto até a próxima e fui e aí e aí e aí e aí e aí